Gente, nós estamos aqui na nossa sexta festa, graças a Deus, e contando José Marcos. E eu pedi pro pessoal, por favor, me confirmem o nome dele. Você lembra da última vez que eu enrolei os nomes todas, crianças? É porque José e João são próximos, né? Mas eu lá em casa fico, José... Não, João, João, José... Não, eu fico louca, imagina vocês. Imagina, né, gente? E dessa vez, Naruto. E eu vi que você já estava fazendo uma pesquisa de campo essa semana, que foi na Comic Con também, né? Pois é. E como que foi isso? Foi com o José que você foi, né? O José, ele super consome essa cultura pop. Desde criança ele gosta. Ele é muito ligado em personagens, nas histórias. Cada ano ele está inserido, assim, dentro de uma história. Então já teve a fase Batman, que a gente fez uma festa Batman aqui. Teve fase do Sonic. Então, assim, ele gosta muito de anime. Ele começou a gostar desde pequenininho. E aí, quando ele conheceu o Naruto, eu falei, caracoles, eu nunca vi uma festa no Brasil de Naruto, né? Eu também não. Foi a primeira vez. Então, assim, é um tema que não foi fácil a gente conseguir fazer. Encontraram. Mas eles arrasaram. Foi tudo criado do zero aqui pra essa festa. Então, é diferente, né? Então, pra idade dele, que está fazendo oito aninhos, começa já a ser diferente, né? Você vê que não é tão infantil mais. E você sabe que você cria tendência, né? Porque depois da sua festa do Batman, fizemos festas do Batman. Então, provavelmente, a gente vai fazer festas do Naruto também. Porque é um tema, né? Na verdade, anime, Naruto, Pokémon. Pokémon, Pokémon é que faz mais, né? Na bom tempo, tudo, né? Naruto tem um outro que eu esqueci o nome agora, que é o também desse mundo. O Dragon Ball também. Dragon Ball, fazem bastante. E agora temos uma festa Naruto pras pessoas fazerem também. E ficou linda, né? Tudo maravilhoso. E foi incrível. Então, a gente sempre fica muito feliz, assim. A gente é muito bem recebido aqui pelo planeta, por vocês, pela AK. Com tanto carinho a gente tem, né? Faz um... Desenvolvemos juntos, assim, essa disposição das mesas, que foi diferente e fez toda a diferença, porque a gente trouxe o Samuka esse ano. E ele queria esse espaço pra dançar. Então, a gente conseguiu fazer essa mesa gigantesma, não sei como. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu colocar o Samuka e ter mesa suficiente. Vocês fazem mágica aqui, não sei como. E a gente tá passando já pela transição dos meninos. Sim. Daqui a pouco tá chegando na baladinha, né? Porque o Samuka já veio. Então, daqui a pouco tá indo pra essa fase. Ele ama. Então, assim, eu pedi, eu falei, você quer um show de mágica ou quer o DJ? Ele, DJ. Você vê que já mudou. Já o João, que tem cinco anos, pediu o show de mágica. Então, você vê que são fases diferentes. Ah, isso é maravilhoso. Porque ainda tem o João. Tem o João ainda. O José tá crescendo, mas o João é o bebezinho. Eu lembro que eu perguntei pra você da última vez. Você falou que não tem nada a ver, mas eu não consigo não ver nenhuma coincidência. Porque toda vez que a gente faz uma festa das crianças, você tá lançando música nova, você tá lançando material novo. Todas as vezes. É a sexta festa. Pois é. E tá sempre acontecendo alguma coisa na sua carreira que coincide nas datas. E como que é essa fase nova? Eu reconcidi porque eu tô, graças a Deus, numa fase muito produtiva. Então, eu montei, tô lançando materiais quase todos os meses. Então, é uma vontade que eu tenho de seguir esse ritmo. Que eu gostei bastante. Claro que com paradinhas de festas aí, de carnaval, porque a gente sabe que é um momento diferente. E o meu estilo de música romântica, nesse momento, não é favorável no carnaval. Você é muito romântica pro carnaval, Vanessa. Então, deixa eu passar o carnaval. A galera quer pular. Aí, quando a galera fica triste com os amores... Depois do carnaval, a gente pega uma sofrência. A gente chora de amor de novo depois do carnaval. Maravilhosa. Eu tô muito apegada com a música, por favor. Que é uma música muito pessoal sua. Sim. Mas, você tá com uns vocais incríveis. Obrigada. Então, eu tava ouvindo e você consegue sentir. É muito legal. É muito emotivo. É muito legal você ouvir uma música, gostar da letra, mas conseguir sentir alguma coisa que você não sabe explicar. E parabéns pela sua parte de você que tá escrevendo essas músicas todas, né? E eu tive meu irmão, César Lemos, que foi produtor comigo das músicas. E que teve esse trabalho no estúdio de a gente trabalhar um vocal que fosse muito natural, assim. Sem pensar muito na perfeição, na nota certinha, no que tinha que ficar perfeito. A gente trabalhou muito com isso. Mesmo que a nota não estivesse incrível, se a emoção estivesse lá, a gente deixava, sabe? E isso foi muito crucial nesse trabalho, porque ele é todo emotivo, ele é todo pessoal. Muito. É, autoral. Até as músicas românticas são românticos. De vir cantando no carro, gritando. Que bom. Eu sou desse. Você é uma pessoa que você dirige. Sim. E eu sou aquela que quer cantar, não é? Eu já até fiz amizade no farol. Eu nunca fui, eu não consigo imaginar. Ainda bem que eu não olho pro lado, porque eu fico imaginando que as pessoas param no oficinal e devem olhar que ela é louca. E aí eu não quero ficar com vergonha e nem deixar de fazer isso. Então eu não olho pro lado pra fingir que eu tô no meu quarto. Porque eu curto mais o trânsito. Obrigada, amor. Obrigada, eu vou falar mais uma vez pelo carinho de vocês. Eu tenho muita gratidão ao carinho que vocês têm com a minha família toda, viu? Obrigada. A gente ama receber todos vocês. Obrigado, viu? Beijo. 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 Beijo.